Fora Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio de Família de Godzilla e meu Indominus Rex Alpha está bem grandinho por sinal Isso eu não sei se é uma coisa boa, com certeza, pra ele é, mas eu continuo do mesmo tamanhinho E ele nas minhas pernas e o outro continua dormindo, Família Rex É isso aí, se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe nossos vídeos, porque chegou o dia de caçar com o nosso Indominus Rex, Família Rex Na realidade, ensiná-lo a caçar, como minha mãe me ensinou quando eu era pequeno E ela não está muito bem, Família Rex, ela tá meio complicada, galera Ó, ela tá meio assim braba depois que meu pai deixou ela E ela eliminou aquela Godzilla, ela tá atacando tudo e todos, como meu pai fazia Mas é isso, vamos seguir em frente, vamos deixar ela se acalmar Até porque ela é uma titã, então eu não vou brigar com ela Vai que ela fica braba comigo e me ataca, então eu vou cuidar do meu filhote Vou levar ele pra caçar, ele vai aprender a caçar e vai aprender um pouco a ter minhas habilidades, Família Rex É isso, eu vou dar um pouco das minhas habilidades pra ele Vou ensiná-lo e vamos ver o que que dá Um Godzilla ensinando um pequeno filhote de Indominus Rex a se virar sozinho Então vamos nessa, vamos seguir em frente Porque atrás, vem Vamos aí Vamos nessa Caramba, ele tá até mais rápido, velho Mas eu tô intrigado como ele tá crescendo rápido E eu tô crescendo tão devagar Na realidade eu não tô crescendo nada, velho Eu tô do mesmo tamanho que eu era Nada a ver isso Vamos embora, vamos seguir em frente, galera Vamos ver o melhor lugar Pra ensiná-lo a caçar Caramba, eu acho que o melhor lugar é por aqui Família Rex, vamos embora, já sei pra onde eu vou Tem criaturas pequenas Eu posso ensiná-lo devagarzinho E ele vai aprender rápido Afinal ele é um alf em Dominus Rex Caramba, tem algumas criaturas ali embaixo Vem, guri, vem Cadê ele? Caramba, ele demorou, vambora Isso, joga Isso, garoto Vambora, vamos pra água Tomara que ele me acompanhe Cadê ele? Vem, garoto Caramba, eu voei Família Rex, foco no ar Vamos Cadê você, garoto? Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, caramba Caiu quase que eu pego Mas vambora Aqui tem algumas criaturas bem fracas Família Rex, ele pode atacar Eu vou tentar ensiná-lo Ou acuado Ou então Achar que eu vou proteger ele Vambora Esse é o treinamento Vamos nessa Tomara que Caramba, tem alguns Caramba, tem alguns alfas E o tiramos ali, ó E não é uma briga fácil pra ele não Família Rex Dependendo do level deles Acaba sendo uma briga É meio complicada pra ele Olha, eu vou ficar até perto Ele tá andando devagar Ele não quer Ele não quer briga não Ele não quer briga não Ele quer Caçar mais de boa Família Rex, ó Deixa eu ficar longe Porque o tirano não me vê É isso que eu tenho que fazer, ó Ficar longe Deixar ele se resolver Ele tomar as atitudes Família Rex Ele tá ali O tirano não tá ali O tirano não pode me ver Vamos lá Caramba, são dois Um casal Casal de tirano, velho O que é isso? Logo no primeiro dia De caça dele? Caramba, Família Rex Eu acho que vai ficar Meio complicado pra ele Eu acho que vai ficar Bastante complicado pra ele Não meio Mas muito Cadê ele? Cadê ele? Vamos, garoto Cadê você? Fugiu? Já? Não, ele não fugiu não Família Rex Ele tá ali, ó Indo devagarzinho Ah, boa, garoto Vambora Vamos ver até onde vai Vamos ver se eles Vão atacar ele Pelo fato dele ser um alfa Indominus Rex Por mais que seja um filhote Mas é um alfa Família Rex Vamos nessa Com cuidado E ele tá indo de boa Família, ó Ele tá indo tranquilão Caramba, o casal viu Viu? Não Ainda não viu ele Vamos torcer pra eles não atacarem Família Rex Eu acho eles muito fortes, galera Vamos, garoto E ele tá indo pra cima Filhote abusado, meu irmão Filhote abusado Caramba, atacaram Meu irmão, vou deixar Vai, vai, vai Vamos, garoto Caramba, caramba Calma Vamos deixar Vai Calma Caramba, ele não tá atacando não Sai Não, não, não Deixa o filhote Vamos Sai Isso Caramba, velho Figue o filhote Figue o filhote Ah, eu tô aqui, garoto Calma Que isso O filhote atacou ele De uma hora pra outra Ele não consegue se defender Família Rex Caramba Não Ó Ele só tá fugindo Ele não tá atacando Sai, filhote Sai, filhote Deixa ele em paz Ah, então peraí Família Rex Vamos resolver a parada Haha Vamos tocar fogo nele Isso, garoto Já foi Caramba, velho Problema isso aqui Família Rex Eu acho que ele ainda não tem condições De se proteger Ele é muito pequeno ainda Bem filhote, por sinal Caramba Um rato É isso Ele é muito filhote pra se defender ainda Ele corre Ele foge, ó Ele tem medo do perigo Mas eu tô aqui pra protegê-lo Família Rex Eu acho que temos que ir pra casa ainda Eu acho que eu tô tentando ensinar ele Muito cedo, galera Tá cedo demais Eu acho que eu tenho que esperar um pouco Deixar ele crescer só um pouquinho E aí a gente ensina eles dois E ainda tem outro que vai me testar Família Rex Mas eu acho que eu vou deixar mais pra frente Vambora, garoto Eu acho que eu vou levar ele pra casa Família Rex Caramba Quase que ele sobra pro tirano Ele tá correndo até agora Ele não tá correndo Ele tá correndo de medo Vamos ali Vambora, garoto Vamos pra casa Caramba, velho Eu achando que ele ia caçar no primeiro dia Me enganei É, família Rex A noite já tá chegando e O treinamento acabou O filhote já correu aqui, ó Ele provavelmente tá atrás Da mamãe E ela já tá bem mais tranquila Família Rex Olha pra aqui Bota tranquila nisso Caramba Ela pagou de atacar os outros Caramba, velho Olha o tamanho Olha o tamanho do outro Indominus Uhul Ele tá seguindo a mamãe Caramba Como assim? Olha o tamanho desse Que tava comigo E olha o tamanho do outro E eles tão seguindo a mamãe Caramba, velho Olha pra ali É muito diferente Ele cresceu muito, velho Uhul Que isso Ele é mais rápido E aparentemente É, mas tamanho não é documento Mas Caramba, velho Só eu que não cresço Que estranho Aí, eu tô até coçando a cabeça Mas É isso Os filhotes gostam mais da mamãe Será que a mamãe protegeu Ou prometeu alguma coisa pra eles? Mas O treinamento vai ficar comigo Família Rex Caramba Eu não tô nem acreditando nisso Eles tão aqui Vambora, família Rex Eles estão seguros É isso Então vamos sair pra explorar Só mais um pouquinho De nada Vou levar alguém Não, acho que não Família Rex Vambora Vamos seguir em frente Caramba, velho Não tô nem acreditando Os filhotes estão Acostumados Com a mamãe A mamãe tá de Boreste Velho, olha pra ali Tranquilona Sem problema algum Sem problema literalmente nenhum E os filhotes agora Vamos supor que é uma distração Galera Ela tá conseguindo se distrair E pagou de atacar as outras criaturas Sem motivo, é claro Depois que os filhotes encostaram nela Vambora Será que a gente passa aqui sem cair? Eita Nós Caramba Eu caí Vambora Vai, 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 vai Volta, volta, volta Caramba, velho Eu caí bem no buraco Vambora, família Rex Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa interessante por aqui E é isso Vamos nessa Vamos ver se a gente encontra algo legal por aqui Ou algo perigoso Que possa trazer emoção Vamos nessa Agora eu tenho que descobrir Por que eu não consigo crescer Isso é besta Calma, garoto Caramba, é o papai Caramba Isso vai ser um problemão Meu irmão O que ele quer aqui, família Rex Se a mamãe pega ele Vai acabar com ele Em uma pancada só Família Rex Deixa eu ligar a visão noturna E cair fora daqui Ele não sabe Com o que ele tá lidando Galera É um problemão Isso aqui Mas vambora Caramba, pai Que isso Velho A mãe vai te pegar Vamos pra casa Calma, garoto Não, não, não Ele tá atacando Calma Volta Vai, vai, vai Caramba Vai, vai, vai Meu, ele tá atacando Literalmente Mas ele não consegue Passar pra aqui Por que ele tá me atacando Caramba Não adianta fugir Como assim? Eu vou pegar vocês Não adianta se esconder Caramba, mas eu sou seu filho Vocês eliminaram ela Vocês dois Não acredito E eu não vou perdoar vocês Avise a sua mãe Que estou chegando Isso não vai acontecer Vambora Vamos nessa Não adianta correr Caramba, velho Ele tá querendo eliminar A todos nós Por quê? A gente eliminou A outra companheira dele Caramba, família Rex Vambora Vamos seguir em frente Eu tenho que avisar pra minha mãe Temos que tirar os filhotes De lá o mais rápido possível Vamos nessa Partiu, galera Contra o tempo Vambora, rápido Vambora, rápido Vambora, rápido Obrigado.